Você é uma mulher que assim como eu tem baixa estatura ou popularmente chamada de baixinha? Tem medo de usar a saia midi porque acredita que ela não vai te valorizar? Calma minha amiga porque na verdade na moda não tem nada proibido. A moda é exatamente pra gente se expressar, se vestir daquilo que a gente acredita e acha que está melhor, se sente bem. Tem muito mais a ver com o seu estilo do que qualquer regra que as pessoas pregam por aí. Hoje na verdade eu quero trazer pra vocês 6 dicas pra você que tem medo ainda, que tem um pouquinho de receio, quer disfarçar algumas coisinhas. Mas sabe que a saia midi tem tudo a ver com a sua cara e vai muito bem com o seu estilo. Então bora porque a dica de hoje é pra você. Oi bonitas e bonitos, eu sou a Suelen Sartorato e é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, comenta, interage, manda mensagem porque eu respondo todo mundo. E lembrando que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. E lembrando também, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, é Suelen Sartorato. Então te espero lá também com muitas dicas todo dia pra vocês, ok? Vamos primeiro entender o que é a saia midi, gente? Ela tem muito mais a ver com o comprimento do que com a modelagem. Modelagem é saia godê, saia vazia, saia lápis, enfim. Tem vários vídeos que eu vou deixar aqui no card pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho dessas modelagens diferentes. A saia midi, ela pode ser qualquer uma dessas modelagens, mas com o comprimento específico que é da saia midi. Ela vem um pouquinho abaixo do joelho, geralmente das dobrinhas do joelho, e pode ir até uns dois, três dedos acima do tornozelo, daquele ossinho do tornozelo. Então ela pode variar nesse comprimento. A primeira dica que eu quero trazer e que é super valorizada para as baixinhas, o que vai te valorizar, tem muito a ver com essa variação de comprimento. Quanto mais próxima do seu joelho, melhor, porque ela vai mostrar muito mais a sua pele. Pra você não achatar, a altura da barra, ela vai influenciar diretamente. Então a saia, ela vai precisar estar no comprimento mais próximo do joelho. O que a gente tem que pensar é, quanto mais perto dos tornozelos, mais vai me achatar. Quanto mais próximo ao joelho, mais vai me alongar. A primeira dica é essa. Já a segunda dica, eu quero usar e abusar da transparência. Então como que eu tenho que usar essa ferramenta, essa dica maravilhosa na saia midi? É utilizar realmente o recurso das duas proporções. Ou seja, com o forro mais curtinho e com o tecido transparente por cima como um aliado. Então você vai equilibrar o seu visual, dividindo a tensão mesmo da baixa estatura. Tem aquela sainha menor por baixo e um tecido transparente por cima. Então você está com a saia midi, mas dando essa jogada aí no visual, conseguindo equilibrar a tensão da sua saia. Já a terceira dica que serve tanto pra saia midi quanto qualquer outra peça, que são os looks monocromáticos. Eles sempre vão te alongar, amiga. Sempre vão te deixar mais longe linha. E o ideal é a gente pensar que tanto dá pra você pensar na saia quanto na blusa, quanto na saia e o sapato. Porque você vai evitar as divisões de cores. As produções do look com as peças na mesma tonalidade, elas vão favorecer todos os biotipos. Principalmente porque ele vai realmente deixar o seu look mais logininho. Ele pode ser, como eu disse pra vocês, no conjuntinho da saia com a blusa, ou até mesmo da saia com a bota, o que fica maravilhoso. Então você pega uma bota e coloca exatamente da mesma cor da sua saia, ou com tons aproximados, que vai dar essa ideia que você é mais alongada, mais longe linha e fica perfeito. Agora, se você de repente não quer usar aquela bota mais o bedeninho, então com um cano alto, então uma jogada também perfeita é você colocar uma meia calça da mesma cor da bota. Então colocou uma bota, né, um ankle boots que tem lá o cano mais baixinho, então coloca uma meia da mesma cor, automaticamente vai dar a mesma impressão, que você também é mais longe linha. É ótimo agora pra gente conseguir utilizar na estação de outono e inverno. A quarta dica de hoje são as fendas. Ela é muito aliada das baixinhas, enfim, de todas as mulheres, porque fica maravilhoso. Elas vão proporcionar a sensação de pernas mais longas, mas um cuidado, assim, que tem que ter muito forte. O ideal é que ela vá no máximo até no meio da coxa. Isso pode ser a frente ou atrás. E também do lado, né? Assim você vai conseguir se movimentar tranquilamente, sem mostrar nada além. Sem pagar calcinha, amiga. Então pensa nisso. As linhas, e principalmente, né, essas linhas verticais, elas vão também dar a mesma impressão de uma terceira peça, de um colar mais alongado. Tudo aquilo que é vertical, ela vai trazer mais, deixando realmente esse aspecto mais longe lino no teu corpo. Então a sua silhueta vai estar mais alongada. Então aposta na fenda, porque ela vai ser sua aliada. Lembrando daquele cuidado que eu falei pra vocês já. A dica 5, sem dúvida, é pensando sempre na cintura alta. Lembra que isso vai favorecer tanto na pantacor, quanto na calça, enfim. E agora também na saia midi. Por quê? A cintura alta e marcada, sem dúvida, vai dar aquela impressão que as suas pernas são mais longilíneas. Se você tem pouco seio, por exemplo, arrasa no top cropped, amiga. Se você já tem um seio mais avantajado, ou então de repente tá cibando peso, não quer evidenciar tanto, então usa o decote em V, porque ele também vai ter esse mesmo poder de alongar o seu tronco. Agora, também tem as t-shirts, ou então as camisas. Tudo que você for usar, sempre use por dentro da saia, porque vai marcar a sua cintura, e automaticamente vai dar a impressão que as suas pernas são mais alongadas. Quando você coloca a blusinha por fora da saia, ele vai te achatar, amiga. Vai deixar o seu tronco maior, o que não é a ideia. Então, todas as vezes que você jogar uma t-shirt, ou você amarra ela, ou então você coloca sempre por dentro da saia. É uma dica de ouro, e que você não pode esquecer jamais na hora de montar o seu look. E minha última dica, sem dúvida, a dica 6, são os sapatos. A gente tem que pensar neles, porque eles sempre vão ser ou os nossos aliados, ou os nossos inimigos. Já falei sobre eles em outros posts, mas é sempre bom lembrar. Os calçados com os pés aparentes, ou seja, com o peito do pé mais amostra, ele não vai cortar você, ou dividir sua perna. Se você, por exemplo, for usar aqueles saltos com tiras, sabe? Com a tirinha no tornozelo, cuidado, usa então da cor nude, porque geralmente, quando é de outra cor, por exemplo, você está usando um sapato com a tirinha da cor preta, ela vai fazer aquele corte na sua perna, automaticamente vai te deixar mais chata, então ela vai diminuir o seu tamanho. Então, cuidado com isso. Quando o peito do pé ficar mais amostra, ele vai proporcionar um alongamento visual, principalmente nos modelos de bico fino. Então, isso também vai ser para uma sapatilha, isso vai ser tanto com escarpão, até mesmo uma sandália. Quanto mais peito do pé você mostrar, mais alongado você vai ficar. A cor nude, sem dúvida, sempre vai acabar favorecendo. Eu só vou ter que usar a cor nude? Não, gente. Dá para você brincar com outras cores. Lembrando sobre aquelas tiras, por exemplo, aquelas sandalinhas gladiadores, sabe? Também as Encroboots. Por quê? Geralmente, quando elas cortam você pelo tornozelo, elas sempre vão dar aquela achatada. Então, cuidado com isso. Eu posso usar tênis? Pode usar tênis. Tenta sempre usar com o cano curtinho, mostrando bem mais a sua pele. Por exemplo, os All Stars, né? Ou então aqueles tênis que estão super em alta também, como as Flatforms. Ou então os Oxfords, que também são super em alta e geralmente deixa bastante mais o pé amostra. Essas jogadas dá para você usar sempre com esse cuidado. Quando o cano é mais alto, quando ele cobre mais o seu tornozelo, ele vai te achatar. Quanto mais baixinho for o cano, quanto mais pele você mostrar, melhor vai ser e mais vai te alongar. Certo, bonitas e bonitos? Eu espero que vocês tenham gostado dessas seis dicas. Lembrando que vai estar tudo lá no blog de escrito, com muitas imagens também, para favorecer e te ajudar. Então é suelencertorato.com.br. Obrigada por estarem comigo e que Deus abençoe muito vocês. e até o próximo vídeo.